Aí, tem carne nova no pedaço, hein? Uh, mais um babaca. Ô, lá em casa, hein? Olha, essa menina é muito linda. Nossa, já passou da hora da gente tomar banho, hein? Hã? É, o cheiro tá exalando. É, cara. Davi, Davi. Ah, então você tá apaixonado pela fedorentinha? É, eu queria ser muito amigo. Tá bom, eu te ajudo. Me encontra na hora do recreio, beleza? Beleza. Onde será que ele fica no recreio? Ah, não me diga que você tá apaixonado pelaquele nojento. Não. Sei, uhum. Você não me engana. Para, sua chata. Não, olha agora, mas o Diogo tá vindo. Ai, meu Deus, eu tô descabelada. Tá, tô horrível. Ai, meu Deus. E agora o que eu faço? Meninas, olha só. Eu quero falar com vocês duas. O quê? Ah, eu esqueci de falar. A gente só come cebola. Credo. Uhum. Hã? Que nojo. Eles tão com medo da gente. Não, vocês tão sendo desafiados a participar do Verdade Desafio agora. E aí, vão encarar? Não, gente, eu acho que o dia não tá profício pra isso. Hã? Quer saber? Nós aceitamos. Era tudo que eu queria. Não acredito. Ótimo. Você aceita namorar comigo? Sim, eu aceito. Davi. Ô, Davi. Ei, menino. O que é que ele tem? Que menino estranho. Deixa pra dormir em casa. Que isso, Davi? O que você tá fazendo, cara? Ai, não. Era só um sonho. Vamos começar, então? Que já demorou demais. Bom, eu começo. Eu sempre tenho sorte nesse jogo. Tomara que caia nela. Vai, vai, vai. Verdade ou desafio? Eles não sabem com quem eles tão mexendo. Ah, certeza que ela vai pedir verdade. Típico de uma medrosa. Desafio. Eu não tenho medo. Ei. Tá bom. Eu te desafio a beijar meu irmão. O quê? Não era isso que a gente tinha combinado? Você tá maluco? Não, me desculpa. Eu achei que... Nossa, eu acho que o garoto mais popular da escola nunca beijou. Não é isso? Quer saber? Vamos lá. Será? Tem certeza que você não tem medo de meninas? Porque foi o que pareceu. Aham. Jamais. Só cuidado pra você não se apaixonar. Aham. Eu digo mesmo. Boa sorte, irmã. E aí, tá pronto? Eu já nasci pronto. É, chegou a grande hora. Pois é. Nossa, que casal lindo. Você? O que você tá fazendo aqui? Nossa, quem é você? Que gata. E aí, você beijou ela? Ai, não. Entrei no banheiro errado. Não. Ela não é o bastante pra mim. Quem ele pensa que ele é? Ah, beijou sim. Fala a verdade. Não. Chegou alguém bem na hora e eu não fui obrigado a beijar ela. O que é isso aqui? Vocês não têm educação, não? Ô, garoto. Eu sinto te informar, mas você tá no banheiro masculino, tá bom? E se eu tivesse se trocando, vocês não podem fazer isso? Ué, esse banheiro é qual? Não entendi. Não, peraí. No banheiro dos meninos, tinha que ser maluca mesmo. É, ela é doidinha. Gosta de ficar com tudo que eu faço, né? Ah, eu tenho culpa que você faz tudo errado. Ah, você é um chato. Me deixa em paz. Sai da minha frente. Hum, que casal romântico. Hum, uma copiazinha querendo roubar meu lugar. Isso não vai ficar assim. Olha, você poderia me fazer um favor, né? O quê? De sumir daqui. Irmã, eu tô te procurando. Tá tudo bem por aqui? Mandou bem demais, irmão. O que aconteceu? Bem, vamos embora. Você pode até tentar ser uma copiazinha minha. Mas nunca chegará aos meus pés. Pode ficar tranquila. Eu jamais vestiria essas roupas de boneca barata. Eu sou a rainha dessa escola e eu nunca deixaria ninguém roubar meu lugar. Principalmente o meu crush. Aquele ali. O Diogo. Todas as meninas são apaixonadas por ele. Cai fora que você tá atrapalhando a minha leitura. Ai, que estressadinha. Certinha. Falando nele, aprendam comigo. Ai, eu tô passando mal. Se aceitem na festa comigo? Diz que sim, Diogo Tiba. É, sim, eu aceito. Encontro vocês lá. Tchau. Tchau. Que nojo. Ah, e vocês duas também estão convidadas pra festa? Não, eu já tenho compromisso. Insuportável. Ei, você vai também? Não, se você é minha irmã, for. Tá bom, então. Diogo, como você vai nessa festa se você trabalhar lá? Calma, que eu vou dar um jeito. Tá, só não deixa ela descobrir que você é bolsista. Ela odeia pobre. Só cuidado pra não perder essa gata, hein? Calma, deixa comigo que eu sou o rei do disfarço. Ah, sumi logo se você gosta dele. Não, não gosto. Eu se fosse você, eu iria nessa festa. Eu não deixaria saber o vídeo 199 com a bailinha de menino. Minha, até que ela tem razão. Aquele dele não é Diogo. Sabia que ele era mentiroso. Tá afim de causar? Sim. Vem comigo. Tem uma oferta pra você? Finge ser apaixonado por mim que eu não conto que você é pobre. O quê? Você tá maluca? Eu, seu, teu namorado? Ih, olha quem tá vindo ali. Eu acho melhor você pensar logo, hein? Vamos aproveitar que ela tá sozinha no banheiro. Anda, segura. Grado. Ela não vai escapar de mim. Os patricinhos vão aprontar com a do Ana. Eu sei que você tá aí, Luana. Eu preciso contar pra Micaela e agora. Você é um lixo. Vai se arrepender de vir pra essa escola. Alerta vermelho, sua irmã precisa de sua ajuda. O que que é esse penduradeio atrás? Ah, esquece isso aqui. Seu irmão tem perigo. Uhum. Professora, passei o banheiro. Vamos falar pra diretora. Ai, que suco. Que perigo. Ha, ha, ha. Pão, mas ela vai ficar cheirosa. Isso foi por ontem. Você achou que ia passar batido? Cadê, seu irmão? É o meu irmão... Ah, encontrei o copo. Eduarda, você por aqui. Oi, tudo bem? Querida, ainda não tá na época da festa junina. Ninguém vai te querer nessa festa. Nossa, como você tá linda hoje. Eu sempre fui tão apaixonado por você. Quer dançar comigo? Não, o clima tá meio azedo por aqui. Hoje eu tô de saída. Boa festa pra vocês. Até que enfim. Agora a gente pode dançar juntos, o que você acha? Não, sinto muito. Meu coração já tem dona. Luana, volta aqui. Ela me paga. Eu te avisei pra não mexer comigo. Ai, minha roupa. Gente, o que que tá acontecendo aqui? A diretora. Ai, mãe, não é nada. Ai, mãe, não é nada não. Como sempre, ela cobertando a filha. Diogo, só não esquece que hoje você vai ter que me pedir um namoro, hein? Ah, até quando essa garota vai ficar jogando na minha cara esse segredo? Eduarda, o que aconteceu? Ai, foi um acidente. Calma, deixa que eu te ajudo. Como que ele não tá vendo que é mentira? Ai, obrigada. Ai, ela vai se dar mal, ela vai ver. Ops, pera aí. Eu conheço essa roupa. Não é o Lava Carta do seu Antônio? Pobinha, achou que eu não ia descobrir. Ela não sabe com o que ela mexeu. Ah, sabia. Então era mentira. A escola inteira vai saber disso. Hoje eu beijo ele. Ai, já era tudo. Como é que ela mentiu pra mim esse tempo todo? Como que você teve coragem de me ameaçar por ser pobre? Sendo que você também é. Falou que ia contar pra todo mundo. Calma, antes de tudo, por favor, me escuta. Eu não sei se vale a pena. Olha, eu nem sei quem é a minha família, tá? Eu cresci no orfanato com a minha irmã, mas alguém misterioso sempre paga minhas contas. Eu não faço ideia de quem seja. Eu trabalho porque eu quero, não porque eu preciso. Bom, eu preciso de um tempo pra pensar sobre isso. Tchau. Ah, que droga eu perdi meu boy. Eduarda, filha da... Hum, ela me paga. Ué, que cantinha é essa? Estranho. Certeza que foi o Davi. Me encontre no recreio? Sabia que era ele. Davi. Uhum. Te vejo no recreio. Ué, o que foi? Não entendi. Ela acreditou. Ué, cadê o Davi? Ixi, lá vem a Patricinha nojenta. Você não. Com você mesmo que eu vou falar. Sai logo daqui que eu estou ocupada e não quero papo com você. Sai daqui. Calma, só queria te pedir desculpa. Eu mudei, eu juro. Sério? Não. O que você está fazendo? Ai, não acredito que ela sujou a minha roupa. Eu sabia que era mentira. Você nunca muda, sua egoísta. Bem feito. Ha, 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 feiosa. Ei, que isso? Tá pensando o quê? Você se esqueceu que elas vão em casa depois? Ha, 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 ha. Não é pra rir, não. Ha, ha, ha. Não mexam em nada porque seus pais não vão ter dinheiro pra pagar. Ai, que menina chata. Com certeza é por isso que ela não tem amigos. Limpe os pés antes de entrar. Ai, tá bom. Me espera daqui que eu já volto. Garota chata. Ai, eu não suporto essa menina. Ela está andando. Era tudo mentira. Vamos contar pra minha irmã agora. Vem, vem comigo. A gente precisa falar um negócio pra você. A Maria Eduarda não é cadeirante. Ela só está fazendo isso por diante cuidar dela. É verdade. Eu já tenho um plano. Estão preparados? É, Duda. Eu fui um tolo em acreditar na Luana. Eu devia ter acreditado em você. Eu sei, meu amor. Eu sempre tenho razão. Agora ela vai ter o que ela merece. Vamos ver se eles vão gostar de uma dose de fumaça. Por favor, me dá uma segunda chance, Eduardo. Eu não sei. Olha, eu queria te dizer que eu quero muito namorar com você. Você é a garota dos meus sonhos. Olha, eu posso pensar no seu caso. Mas você vai ter que fazer tudo o que eu quiser. Está pegando fogo. Meu Deus do céu. Corre, está pegando fogo. Corre, corre. Vamos sair daqui. Estou adorando o show. Calma, Duda. Eu te salvo e a gente sai dessa juntos. O quê? Eu não acredito que você também mentiu pra mim. Como que eu podia acreditar em você? Haha, muito bem. Prestem muita atenção. Eu distraio elas e vocês colam atrás, beleza? Pode deixar. Vamos logo. Eu não acredito que ela fez aquilo ontem. E aí, Duda. Gostou de tomar um banho de fumaça ontem? Vem, Davi. Vem. O que foi? Tem alguma palhaça aqui? Não. Irmã, não se estresse. É, calma. Ué, o que o meu irmão está indo fazer ali com elas? Sabia. Eu tenho certeza que isso daí é coisa da Luana. Agora vamos sair logo. Vem, vem. É incrível como a verdade sempre aparece, né? E agora? Me chamou, diretora? Olha só, menino. Você só tem uma escolha. Ou você fica com a minha filha, ou você vai embora dessa escola. O quê? Eu não acredito que ela vai fazer isso comigo. E agora? Será que eu faço o que aquela diretora me mandou fazer? Ou eu sigo meu coração? É, eu já sei o que fazer.